Olha só meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos, já passamos duas vezes aqui, não encontramos Dona Francisca Moreira em casa, agora estamos aqui de volta fazer essa visita amiga, saber como é que ela está, tem a entrega aqui de 50 reais para ela e também uma panela de pressão e vamos já já conversar com a Dona Francisca que resiste morar nesta casa e nesta localidade e acompanha o vídeo o lugar é maravilhoso, porém distante das outras casas, mas é um lugar muito tranquilo e afinal de contas a infância, a juventude dela foi aqui Bom dia Dona Francisca Moreira, você estava para onde esses dois dias? Eu estava, eu fui para a Esparantina, dia terceira Ah, certo, passamos aqui duas vezes durante o dia, tudo bem com a senhora? Tudo bem Falou com o médico? Falei Foi aquele dia que Dona Francisca, precisamos notícia sua, para as pessoas que gostam de você Passou só um raux pra mim me fazer Do coração? Não, da... Ah, com a aluna É, problema dos ossos Ah, entendi, sei, mas você já fez o raux? Já Ah, certo Pronto, aqui é uma panela de pressão que a nossa amiga Madalena de Teresina Piauí mandou pra você Uma linda panela de pressão, viu? Madalena e seu Francisco lá de Teresina Piauí gostam muito de você, olha, preciso mandar uma panela de pressão Pra você cozinhar sua comida e mais, com mais pressa Nem tanto, às vezes o feijão é duro, a carne é dura e a panela de pressão, ela acelera esse processo, né? Como é que tá escrito aí? Eu tô com o óculos Sim, tá escrito Francisca Moreira Nem esse nome, acredito que eu não dava pra mim É mesmo? Só com o óculos Meu óculos com a perna, eu fiz uma consulta também Ah, sim Trocar de óculos, né? Ô, tá linda É, linda, linda, parece que é de prata Pronto, um presentasse e ganhou Está feliz Mas você percebeu que alguém tinha vindo aqui, né? De carro Olha, gente, agora estão vindo de carro porque agora o riacho secou, tá dando passagem Parece que ajeitaram assim mais um pouco, porque ele estava perigoso mais Exato Você percebeu que tinha alguns rastros de carro aqui na frente da sua casa? Percebi Mas você não imaginou quem era, né? Não, a Isabel disse que tinha andado aqui pela manhã Ah, depois ela lhe disse Inclusive até pra vir, mas tá fazendo o almoço do papai nesse momento eu não quis atrapalhar É a pena que a panela vinha num papel de presente e rasgou o fundo É Mas estava todo embrulhado Veio pela tia Toninha Que recentemente visitou a nossa amiga Madalena em Teresina e Mandou por ela Pra você cozinhar aí um Sua comida Você já almoçou? Já Ah Madalena, né? Depois eu vou colocar Madalena De Teresina É Exatamente Você vai guardar a amarela? Ah Olha a dificuldade Cada um com as suas lutas e suas histórias E tem uma doação aqui de cinquenta reais que o nosso amigo Antônio José Ele mora em Janaúba, norte de Minas Gerais Enviou aqui cinquenta reais pra você Muito obrigada Você comprar aí uma verdura Um O que você quiser É Antônio José Lá em Janaúba, norte de Minas Gerais Enviou cinquenta reais pra você Muito obrigado também E aqui guarda esse papelzinho, viu? Bem guardado Pra onde ia precisar Você tem Por aí Tem todos guardados Tá todos guardados Os papéis Certo E a mulher que lhe deu a panela pração Você consegue lembrar agora o nome dela? Mariana, né? Não É Daqui a pouco eu É Madalena 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 Teresina Teresina Piauí Ah, certo Muito bem Madalena Daqui a pouco eu anoto pra você aí Tá bem grande na parede Na frente da sua casa Se o desenho da panela Coloca no caderno Eu nem escrevi no caderno Que a Luciana deu A Luciana Lá E Gilberto de São Paulo, né? Aham Ah, certo Pois que vai escrever Seu diário Suas coisas Tanto problema Não mexe Desse coisa Tá sendo É Ai, me enfrentaria Então Não sei que dia Pegar o Raul X Se quer com sete dias Mas eu não vou Quinta-feira não Deixar pra ir na segunda-feira Que já passa mais dia Pode ser que tenha Não importa, né? Sei, sei Aí a agenda O retorno Mas o seu pé Você não falou com ele não Sobre o seu pé Ele não deixou Falar, não Não que ele já olhou Com o pé Só que ele passou No Raul X Ah, sim Você vai lhe falar Detalhar só depois Que ele recebeu o Raul X Que ele vai olhar Porque eu não cuidei A tempo, né? Oh, meu Deus Desde 2011 2012 Você vem nessa luta, né? E a ideia de mudar De mudar de lugar É ficar aqui mesmo Tranquila, né? O retorno de verão Também não tem muita Preocupação, né? Porque tem acesso Pra passar a boca Não, agora tem água Faltada E eu tenho que sair daqui Porque só tem água Da cisterna, né? Sei Aí não tem água Encarnada do poço Ah, já tem outro detalhe Poderá faltar água Na sua cisterna, né? É Daqui pra É porque eu não tô Urbano Só os pés de pimenta Economizando, né? Você tá economizando Sua água da cisterna? Aí tomando banho Só mês e mês, né? Dona Francisca Eita Pois é Tá um bom lugar Que tem água Encarnada Vizinho Mas É uma decisão sua A gente entende Vou mostrar aqui, gente Faltam seis minutos Pra onze da manhã E você almoçou Talvez aí Umas duas da madrugada, né? Hoje foi três horas Então eu acho que você é mais forte Acho que você ganhou alguns quilínio Ou não? A impressão Eu bebi em casa Ah Não vai ver É? É fininho Aí eu vou achar Uma roupa de água Sei A geladeira disparou Que dá aquele silêncio total, gente Vamos escutar aqui um pouquinho Que dá aquele silêncio total, gente Vamos lá Estamos lá Mas Vamos lá Vamos lá A... 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 nossa, que maravilha quando você para para ouvir o silêncio e aqui é 24 horas de silêncio você se sente tão bem com esse silêncio, né? você já usou o seu liquidificador? não é em breve, né? você postar, você compra alguma coisa maçã, abacate fazer um suco, uma vitamina e a panela de pressão você sabe usar, né? já usou, né? sei, eu não tenho a panela de pressão aqui pronto a vontade que a gente tem aqui é só de dormir você assiste nossos vídeos aí no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra na China na Indonésia, Himalaia Butão Brasil Vietnã Indonésia deixa eu lembrar mais de outros países aqui são tantos países Argentina você lembra de algum país aí? África África Paraguai Bolívia Bolívia Havaí Havaí não sei se Havaí é um país agora fiquei confuso Tailândia Japão ah, Japão já falei enfim enfim, onde quer que você esteja muito obrigado por assistir nossos vídeos da TV Cultural Chico Museu mais um vídeo com a Dona Francisca Moreira trazendo essas informações essa notícia entregando aqui os recebidos portanto, muito obrigado mais uma vez, Dona Francisca Moreira muito obrigado a todos que contribui com o mínimo fala com o mínimo assiste mesmo exatamente que ele assiste que torce para o seu bem para que você viva com saúde com segurança dessa nordestina piauiense que mora lá na roça nesse lugar de rara beleza onde o som é o vento a cigarra o grilo e o barulho ali da palha da carnaúba e os cantos dos pássaros muito obrigado muito obrigado se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu e o canal rumo a dois milhões cada dia chegando mais gente muito obrigado e assim juntos somos somos mais fortes tá certo e até o próximo vídeo um beijo 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 um beijo